Boa tarde, né? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula, aula inaugural da Escola da Polícia Militar Tiradentes. Meu nome é professor Silvano Barcelos, sou professor de História e estamos trabalhando com a turma do segundo ano do Ensino Médio, turma C, e hoje nós vamos trabalhar com o módulo 1, que é a cultura e diversidade. Faça um bom proveito. Tá, então, essa ideia, eu acho, da importância de nós estudarmos a cultura é exatamente por essa questão da diversidade, né? Que é uma coisa muito discutida no mundo atual, né? Então, você, inclusive, é uma coisa a nível de ONU, né? A Unesco, que é um dos departamentos da ONU, ela publicou uma declaração há um tempo atrás por conta dos problemas que a globalização tem trazido para as culturas no mundo inteiro. Então, a grande preocupação da Unesco é que se a globalização, quer dizer, esse multiculturalismo, essa mistura desenfreada de culturas, se ela não estaria fazendo exatamente o contrário. Ao invés de valorizar as culturas, ela estivesse destruindo os patrimônios culturais, tá? Então, há uma grande busca, né? Há um grande esforço em escala global para a preservação dessas culturas. Bom, com relação à nossa região aqui, a região Mato Grossense, principalmente aqui em Cuiabá, a Baixada Cuiabana, eu acho que a globalização não afetou muito, porque você tem uma cultura muito forte dos cururuzeiros, né? Nós temos o Siriri e Cururu, temos as cavalhadas lá de Poconé, temos a Dança do Congo, que nasceu aqui no Quilombo Mata Cavalo. Então, eu conheço bem lá, trabalhei lá nove anos fazendo pesquisas, né? Então, o Congo você tem aqui, você tem na nossa antiga capital, que era a Vila Bela de Santíssima Trindade. Nós temos dezenas de variações da festa de São Benedito. Então, eu acho que a cultura cuiabana, ela está bastante preservada. É claro que ela é mais valorizada entre os nativos da região, né? Entre os próprios cuiabanos e as pessoas que começam a se sentir como cuiabanos, que é como é o meu caso. Bom, e a primeira coisa que a gente deve pensar sobre a cultura é que não existe consenso, não é? Aí eu já vou usar dos slides aqui. Não existe consenso para o conceito de cultura. Então, tem uma corrente de pensamento da antropologia que defende um conceito de cultura, os filósofos defendem outro conceito de cultura. Então, não existe um conceito pronto e acabado sobre cultura, tá? Bom, se a gente, só para a gente fazer aqui um contexto, uma contextualização sobre esse conceito, ela nasceu do latim, que era a expressão colere, né? Que significa cultivar. Bom, essa palavra cultivar, ela é bem interessante. Então, você tem, quando você trabalha num laboratório de química e você precisa estar criando, sei lá, uma vacina, aí você precisa pegar umas amostras de vírus, né? Aí você diz que você está fazendo uma cultura, né? Uma cultura daqueles vírus, né? Então, olha só o sentido de cultivar aqui. Quando o lavrador, né, o agricultor planta o seu arroz, o feijão, o tomate, disse que ele está cultivando a terra, não é? Então, o sentido de cultivar é bem relacionado aqui com o conceito de cultura. Bom, eu acho que um dos primeiros povos que começaram a pensar nessa ideia de cultura foram os antigos romanos, tá, gente? Só que eles tinham uma visão da cultura que é uma visão que já foi abandonada pelos antropólogos da atualidade, tá, gente? Os antropólogos contemporâneos. Porque essa visão que os romanos tinham era daquela pessoa que era culta, né? Que tinha uma educação aprimorada, tinha interesses pelo gosto, pela arte, pela ciência, pela filosofia. Então, o que que acontecia com esse tipo de cultura que era pensada aqui pelos romanos na antiguidade? Ela literalmente tirava o povo que não tinha leitura, né, que não eram letrados, de dentro da cultura. Então, dizia-se que eles não tinham cultura. Entenderam essa questão? Que essa questão é bem importante pra gente começar a pensar a cultura. É, exatamente, é, é, essa é a ideia, tá, então, é, mas isso era o que os romanos pensavam da cultura. Então, pra eles, cultura era só aquela pessoa que tinha um grau de estudo, de compreensão, né, tinha uma educação mais aprimorada, tá, então, é, essa era a forma do, que eles entendiam o conceito, esse conceito de cultura. Bom, é, se a gente pensar na questão da aplicação do termo cultura, e aí ele é amplo, porque, basicamente, cultura é tudo aquilo que nos define o nosso modo de viver a vida, o nosso gosto pela arte, a forma como nós trabalhamos, como nós nos organizamos em torno de famílias, a produção artística e intelectual também faz parte da cultura, um trabalho acadêmico, um trabalho científico, criação de animais. Então, olha, a cultura a gente pode entender que, numa palavra bem simples, tá, gente, que ela se define assim, é tudo que nos define, tudo que nós somos, então, tudo isso é cultura, tá, gente? Bom, e, contrapondo, lembra que eu disse agora, sobre aquela ideia da cultura dos antigos romanos, tá, que era a alta cultura, é chamada, assim, de alta cultura, então, até pouco tempo atrás, eu tô falando isso aí de 20 anos, né, 20 anos atrás, a cultura era entendida de fato assim, tá, gente? Então, você tinha alta cultura e eles tinham a baixa cultura, então, e a alta cultura tendo um grande domínio sobre a baixa cultura, ele até chamava a pessoa de, ó, você tem baixa cultura, você não entende de nada, você não tem isso, tá, então, isso caiu por terra, tá, gente? Então, a cultura, a cultura hoje não depende de conhecimento, educação aprimorada, nem nada, tá, gente? E todo mundo produz cultura, porque cultura é muito mais do que você estudar, tá, gente? Então, os antropólogos, eles dividiram a cultura em três classes distintas, tá, gente? Em três classes, que é a cultura erudita, a cultura popular e a cultura de massas, tá, gente? E a gente vai ver isso em detalhe agora, tá? Então, e aí você tem aqui, então, os antropólogos dividiram a cultura em três, tá, gente? Em cultura erudita, em cultura popular e cultura de massa. A cultura de massa é um fenômeno muito novo, é um fenômeno que veio junto com a última globalização, tá? Que é essa globalização que nós temos hoje, um mundo totalmente conectado, tá, gente? Bom, mas aí, se alguém perguntar, né, e acho que tem uma atividade de vocês aí que fala disso, e vocês podem responder essa atividade a partir dessa citação aqui, tá, gente? Se a gente precisa de uma definição, lembra que eu disse que não existe um consenso, né, sobre cultura, mas nós temos aqui do dicionário Aurélio que resume bem o que é cultura, tá, gente? Então, tá aqui, ó, se vocês observaram o slide, tá lá. O complexo dos padrões de comportamento. Olha só, padrões de comportamento, né, como a pessoa se comporta. E também de crenças, né, quais são as suas crenças? Bom, eu acredito no monoteísmo, né, e outras coisas mais. Mas, das instituições, veja bem, isso aqui inclui as instituições do Estado, do âmbito da política, do judiciário, então, tudo isso também enquadra-se no conceito de cultura, tá? E aí ele completa aqui e fecha com chave de ouro. Olha só, e de outros valores espirituais e materiais, tá? Mas o que é interessante é como essa cultura se estabelece numa região. Ela, olha só, ela é transmitida coletivamente e é característica de uma sociedade. Então, você quer saber como a sociedade é? Ver os aspectos culturais dessa sociedade, tá? Bom, nós, por exemplo, você vê a questão da parte cultural ligada à gastronomia da maioria dos povos asiáticos, principalmente da China, não é? Na Tailândia, isso é mais radical ainda. Gente, basicamente, eles comem todos os seres viventes da Terra. Qualquer coisa que rasteja, que esteja dentro da Terra, tudo isso é alimento, tá? Ó, só retomando aqui. Complexo dos padrões de comportamento, das crenças, das instituições e valores espirituais e materiais, que foram transmitidos coletivamente. Então, todo mundo tem aquele mesmo comportamento, né? E ele acaba se tornando uma característica da sociedade. Compreendido aí o conceito de cultura? Bom, então, olha, uma outra questão importantíssima sobre cultura, tá, gente? Não existem culturas idênticas, tá? Elas podem ser semelhantes, ter alguns aspectos que se assemelham, né? Mas jamais elas serão idênticas. Bom, para comprovar isso, você pode pegar a ideia do monoteísmo, não é? Então, você tem o monoteísmo que praticamente é adotado em todas as civilizações do Ocidente, mas cada região tem suas particularidades. Você tem o monoteísmo e ele é diferente, depende da região. Quer ver um exemplo disso? Um exemplo bem claro disso? É o monoteísmo da igreja anglicana na Inglaterra. Na igreja católica anglicana, a mulher pode exercer o sacerdócio, né? Então, você tem as madres. E outra coisa, o padre pode casar. Então, é bem diferente. Entendido aí, gente? Então, a ideia que eu acho que vocês devem prestar bastante atenção é o seguinte. Gente, não existem culturas idênticas, tá? Embora possa haver semelhanças entre elas. Ok, aí, gente? Bom, o Brasil, ele tem uma rica diversidade cultural. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, uma provocação. Por que será que o Brasil tem esse grau enorme de variedades culturais? Alguém tem uma ideia? Por ele ser um país de dimensões continentais? Olha, a dimensão até que não. O Anderson, né, que falou? A dimensão até que não, tá, Anderson? Porque você tem aí a Rússia, que é bem maior do que o Brasil, e a cultura dela é extremamente homogênea, tá? O mesmo aspecto cultural que você tem do russo, que mora lá no sul, você tem lá no norte, lá na Sibéria, não é? Então, não é bem essa, não. Pensa aí no tipo da nossa população para entender isso. Por que é tão diversa, né? Entendeu aí, Anderson? Acho que é por conta do passado, não é, professor? Oi? As diferentes raças que é por conta do passado. Exatamente. Quem que falou? Não apareceu aqui para mim? Foi eu. A Leonardo, né? Então, Leonardo, é exatamente isso, tá, gente? É porque o Brasil é habitado por diferentes povos, basicamente, do mundo inteiro, não é? Então, você tem aí bastante alemães, alemães e italianos no sul, em São Paulo. São Paulo, você tem... Bom, São Paulo tem tudo, né? Quem conhece São Paulo sabe que lá é cosmopolita nesse sentido. Aí você tem o nordestino, que tem uma grande influência holandesa. Então, foi exatamente isso. O Brasil é rico em diversidade cultural, porque ele foi altamente miscigenado, tá, gente? Essa é a ideia principal aqui, ó. Então, a diversidade cultural está ligada diretamente à pluralidade de expressões, variedades dos costumes e maneiras de diferenciação, tá, gente? Então, a miscigenação cultural é o que aconteceu aqui com o Brasil. Ela possibilita, por exemplo, é como está no slide aqui, que um pouco da diversidade da Ásia resida aqui na América, da África esteja na Europa e daí por diante. Então, e se a gente pensar aqui no Brasil, tá, vejo a época do descobrimento, é idade da gente compreender direitinho por que nós temos tantas variedades culturais no Brasil. Você tem aqui, a partir de 1500, quando os portugueses para cá vieram. Logo no início da colonização, né, principalmente no ciclo da exploração do pau-Brasil, eles começaram a ter uma ligação intensa com os povos indígenas, né? Então, a primeira miscigenação ocorreram com os povos indígenas. Bom, é, pouquíssimo tempo depois, depois do ciclo da exploração do pau-Brasil, aí começaram a vir os africanos, né? A gente sabe que essa é uma parte triste da nossa história, né? Quer dizer, da história do mundo, né? Porque isso é uma coisa muito recorrente. Então, olha só, logo no início do Brasil, portugueses, junto com alguns outros europeus também, né, espanhóis, principalmente aqui na nossa região, foi muito... Nós temos, na região matogrossense, nós temos uma influência muito grande da Espanha. Não sei se vocês já estudaram isso em arte, com certeza já deve ter estudado. Inclusive, a fala do cuiabano, ela é uma mescla, tá, gente? De português, espanhol e indígena. Então, essas expressões do cuiabanês, que a gente acha tão legal, tem essa grande influência, tá, gente? Tá, então, quais foram os responsáveis pela diversidade cultural no Brasil? Você tem aqui, primeiro, a colonização europeia a partir de 1500, tá? E depois, quatro séculos depois, né, no final do século XIX, três, quatro séculos depois, começou a vinda intensa de imigrantes europeus para o Brasil. E, olha aí, é o que eu disse agora, eles se instalaram muito na região sudeste do país, no sul e sudeste do país. Bom, nós temos cidades em Santa Catarina, que você anda pela rua, você vê as placas em alemão e português. e cidades, né, como, onde os alunos aprendem o português e também o alemão. Olha como que isso vai tornando a diversidade, essa rica, né, essa diversidade cultural. Inclusive, aquela festa do Oktoberfest, alguém aí já teve o prazer de ir numa Oktoberfest, não? Eu, olha, é uma coisa maluca, que você se sente como se estivesse na Alemanha. Inclusive, por conta do clima, a arquitetura, né, é muito característica da Alemanha, né? Tá, então, só retomando aqui, o que é importante aqui para a gente compreender. Quais, quem foram, né, os responsáveis pela diversidade cultural no Brasil? A colonização europeia, a grande migração europeia no final do século XIX, eles vieram para substituir a mão de obra do africano. Gente, isso foi um verdadeiro desastre. Pumá, 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 uma coisa terrível. Eu acho que a gente falou disso nas outras aulas, eu não sei se vocês vão se lembrar, tá? Então, essa rica diversidade tem aqui, ó, a colonização europeia, a vinda dos africanos, os indígenas aqui, e a migração de outros povos também, como povos asiáticos, né? Então, o Brasil tem, basicamente, representantes de todo o mundo. Ele, a gente pode ser considerado a nação mais miscigenada do mundo, tá, gente? Miscigenada do mundo. Bom, e aí você tem aqui uma coisa bem, muito sensível, que eu acho que merece destaque, tá? Em qualquer estudo que a gente faça, nesse sentido, que são as causas da migração europeia para o Brasil no final do século XIX, tá, gente? Bom, aí segue uma outra provocação. eu gostaria muito que vocês se manifestassem, tá? A pergunta é a seguinte, antes dessa vinda dos imigrantes para o Brasil, nós tínhamos toda uma cadeia produtiva, nós tínhamos todo o mercado de trabalho que funcionava há mais de três séculos, tá? Então, por que cargas d'água, né? Então, quais foram os motivos deles começarem a incentivar a vinda de imigrantes europeus para o Brasil se aqui já estavam todos os trabalhadores engajados, especializados em suas funções? Alguém tem uma ideia por que que isso ocorreu? Maria Eduarda, você tem... já pensou sobre isso? Não. Eu não tenho muita ideia disso, não. Tá. Bom, é... Porque ele estava fugindo lá, né, do... de Napoleão, não? Não, não. Luiz Miguel, isso aí foi a vinda da família real para o Brasil. 1808, tá? Eu estou meio perdido, professor. Calma aí. Tá, não, tranquilo, tranquilo. Gente, a ideia é o seguinte. Vamos raciocinar um pouquinho. O Brasil, o mercado de trabalho no Brasil, a cadeia produtiva no Brasil, vinha funcionando há três séculos e meio com a mão de obra escrava, tá? Bom, aí a princesa Isabel, por um decreto, né, então, o Brasil aboliu a escravidão e milhões de trabalhadores africanos, afro-brasileiros aqui no Brasil, se viram, de repente, libertos das correntes que os aprisionavam. Só que houve uma tragédia, uma verdadeira tragédia social. Por que tipo de tragédia é essa? Simplesmente eles retiraram a possibilidade dos afro-brasileiros ingressarem no mercado de trabalho. Para eles só sobraram aquelas posições no mercado de trabalho que ninguém queria fazer. Limpar a fossa, por exemplo, né, então, eles ficaram com as ocupações mal remuneradas e aquelas que eram degradantes. Mas, gente, se eram eles que trabalhavam, que ocupavam essa posição, por que que quando houve a libertação dos escravos, o mercado de trabalho não absorveu toda essa mão de obra? O Brasil seria seguramente outro. Bom, gente, aqui, aí eu peço licença só para falar uma coisa. Eu sou filho de imigrantes, que, aliás, basicamente todos nós somos, eu não estou criticando aqui os imigrantes, tá, gente? Eles não tiveram culpa nenhuma, porque eles foram convidados, tá, pelas elites brasileiras, inclusive, por governantes, principalmente na era Vargas, tá, então, eles não têm culpa nenhuma e as contribuições que eles trouxeram para o Brasil foram extraordinárias, não é disso que eu estou falando, tá, gente? Mas eu estou falando disso. Então, a escolha, tá, Maria Eduarda, Luiz Miguel, a opção pelo imigrante brasileiro tinha a ver com um projeto institucional, um projeto de governo e das elites brasileiras. Eles achavam que o Brasil era atrasado exatamente por conta da miscigenação. Então, eles acreditavam que trazendo imigrantes para o Brasil eles iam clarear a raça brasileira, eles iam branquear a raça brasileira e o Brasil entraria na roda da evolução igualzinho às outras nações mais evoluídas do mundo, tá, gente? O nome disso é projeto de nação para os brancos. Foi uma verdadeira tragédia para os afro-brasileiros, inclusive, esse projeto de nação para os brancos foi exatamente nesse período que o racismo se tornou institucionalizado, tá? O racismo sempre existiu, gente, o racismo existia desde o tempo que nós vivíamos nas cavernas, mas aqui, nesse caso específico, aqui no Brasil, esse racismo se tornou extremamente violento a partir desse projeto de nação para os brancos, projeto em formas de leis, tá, gente? Vocês pesquisarem lá na era Vargas, deixa eu ver se eu lembro aqui, vocês vão ver uma lei que foi assinada pelo Getúlio Vargas, é a lei 3.105, eu acho que ela é de 1938 e ela fiscalizava a chegada dos imigrantes. Eles não queriam, por exemplo, se vinha um imigrante afro-italiano, eles não deixariam entrar, ou imigrante doente, eles não deixariam entrar. Então, você sabe o que é isso, gente? no final das contas, é isso aqui, vou colocar até aqui no chat, é essa ideia aqui de eugenia, tá, gente? Eugenia. O que que significa eugenia? Você pode comparar com limpeza étnica, tá, gente? Ó, limpeza étnica e purificação da raça. A mesma coisa que você faz com cachorro. Bom, você sabe, por exemplo, Hot Valley, Pitbull, a maioria desses cachorros que nós temos, eles foram cultivados, olha aí, né, a palavra cultura, foram cultivados em laboratório, eles foram selecionados geneticamente. Então, eles estavam aplicando essa genética, tá, gente, aqui no Brasil, tá, no Brasil. Entendido aí? Bom, se alguém, se alguém se interessa por esse tema, eu tenho um post bem pequenininho, tá no meu blog lá, aí eu coloquei o link, e aí se alguém quisesse aprofundar um pouquinho, só clicar no link, tá, que tá na postila, ou então no slide, se tiver conectado na internet, você já entra direto lá nesse artigo, tá, artigo não, no post, tá, gente? Entendido aí, Maria Eduarda? Por que que houve essa troca, né? Aham, entendi agora. Sim, a ideia é exatamente essa. Bom, então podemos continuar aqui, né? Bom, aí você tem aqui aquela ideia que eu falei logo no início da globalização como risco, né, como um problema à diversidade cultural. cultural. Bom, isso é tão, assim, preocupante que virou tema, né, virou tema de preocupação da própria Unesco, tá? Aquela ideia, por exemplo, aqui no Brasil, nós importamos parte da cultura norte-americana, então o Brasil é um importador de cultura norte-americana. O exemplo aqui é a comemoração do dia de São Patrick, né, de São Patrício, e também do Halloween. não tem nada a ver com o Brasil, tá? Essa é uma cultura que tem muito a ver com as raízes, né, históricas dos norte-americanos, e a gente importou isso sem significado nenhum. O que a gente utiliza do Halloween é só o aspecto estético. Não fazemos a menor ideia, isso não foi transmitido de geração para a geração, tá, gente? Bom, e os riscos que a globalização traz é de destruir as culturas. Então, há um esforço em escala global coordenado pelo Unesco para a preservação das culturas, tá, gente? Bom, mas aí isso traz um outro problema. Pessoal, eu sou pago para falar, se você deixa eu falando sozinho, daqui a pouco vocês estão dormindo, se vocês quiserem participar mais ativamente, tá, por favor, pode ligar o microfone e mandar ver, tá? Se vocês deixarem eu falando aqui, daqui a pouco vocês estão dormindo, com certeza. Tá, então, é... Porra, agora esqueci o que eu estava falando. Ai, meu Deus do céu. Tá, então, essa declaração sobre a... esse documento da ONU, o nome dele é a Declaração sobre a Diversidade Cultural. Eu acho que eu deixei o link também na apostila para quem se interessar, tá, gente? Bom, pessoal, esses links que eu deixo lá é só para complemento de estudo. Não é pretensão minha dizer que isso é uma obrigação que vocês têm que fazer, tá, gente? Então, de repente, é um tema que vocês gostam, então, quem quiser, está aí disponível, tá? Ou então, se quiser aprofundar mais, só me procurar aí que eu vejo o que eu posso fazer, tá? Dentro das minhas limitações, obviamente, tá? Bom, beleza. Então, gente, nós terminamos... Opa, pedra lá. Nós terminamos a parte da aprendizagem conectada, tá, gente? Eu acho que no... vai ter um momento em que a Seduc vai fazer um teste de nivelamento. Eles vão querer saber o que vocês aprenderam do material que eles postaram lá, tá, gente? Bom, eu estou avisando isso só para deixar bem claro. Então, vocês vão ver aí que minha postilha sempre vai ser assim, tá, gente? Nesse mês, né? Ela é dividida em dois tópicos. Como o conteúdo estava muito pouquinho da aprendizagem conectada e aí eu abri um outro tópico. Esse aqui tem a ver só comigo, tá, gente? Não é da aprendizagem conectada, que é o multiculturalismo, tá? Eu tenho até um... Essa aqui é uma parte do estudo do multiculturalismo e o vídeo que eu tenho no meu canal, ele é bem mais aprofundado sobre o conceito de multiculturalismo, tá, gente? Então, a gente vai ver aqui, aqui na sequência, a ideia do multiculturalismo. Bom, e vocês lembram lá, logo no comecinho da nossa aula, que a gente falou do conceito de cultura que está lá no Aurélio, tá? Olha como ele é parecido aqui com o antropólogo François Laplantini, tá? Olha o que ele diz, gente, ó. Cultura significa todo aquele complexo, né, que inclui o conhecimento, arte, crença, lei, moral, costumes, hábitos, aptidões, adquirido pelo ser humano, tá? Então, é bem próximo do dicionário do Aurélio, né? Cultura é tudo aquilo que nos define. Acho que essa é a ideia que deve, que a gente deve assimilar, tá, gente? Tudo aquilo que nos define. Bom, aí nós temos três tipos de cultura, e eu já começo pela mais radical, que é um fenômeno da globalização, tá? Que é a cultura de massa. Gente, a cultura de massa, ela não está ligada a nenhum grupo específico, ela não tem nada a ver com a cultura erudita, nem com a cultura popular, mas ela utiliza as duas. O que é a cultura de massa, tá? Ela é industrializada, ela é transmitida de maneira industrializada para um público generalizado. Caramba, mas como que alguém consegue fazer isso? Através da mídia, da grande mídia, tá? Bom, isso tem seus problemas, né? São problemas muito sérios, e por outro lado, permitiu a todos nós ter acesso a qualquer tipo de cultura. Por exemplo, o meu gosto musical é bastante variado. Eu gosto de, olha, do funk eu não sou muito chegado, mas eu gosto muito do hip hop. O hip hop, ele tem um teor político muito forte, né? Normalmente, ele está fazendo uma denúncia. Eu gosto de hip hop, gosto de rock, gosto da MPB, principalmente da época da minha juventude. Gosto de músicas clássicas, né? Gosto de jazz, principalmente por conta da história da Jamaica. Então, essa cultura industrializada permite a mim, que não tenho dinheiro para viajar para a Europa, assistir a uma bela apresentação de uma orquestra do André Rie aqui, sentadinho, aqui no meu computador. Isso é cultura de massa, tá, gente? Essa transmissão de forma industrializada, pelos conglomerados midiáticos mundiais. Só que aí você tem o problema, tá? E o problema é muito grave, tá, gente? Muita coisa que a gente pensa que é um pensamento nosso, na verdade, não é um pensamento nosso. Ele foi implantado em nossa cabeça com o passar do tempo. Alô! Às vezes a gente pensa que esse pensamento é nosso, mas nós, na verdade, sofremos um processo direto. Isso acontece por 24 horas. Às vezes, nem é preciso para você... Você não gosta de novela, mas você assiste a novela, porque tem gente na tua casa que gosta de novela, você está tomando banho e você está ouvindo a novela, não é? Então, o poder de alienação da grande mídia é extraordinário, tá, gente? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas as propagandas, elas são feitas não para o público adulto, não é para nós, tá, gente? Toda ela é voltada para a criança. Por que que os grandes barões do marketing escolheu colocar mensagens subliminares dentro das propagandas voltadas para crianças? Porque a criança é muito mais fácil de ser alienada, não é? Quer ver um exemplo de cultura de massa poderosíssimo? Felipe Neto. É Felipe Neto que ele chama, não? Como é que chama aquele blogueiro, aquele youtuber? O cabelo colorido? É esse aí mesmo. É esse aí mesmo. Que troca de cor de cabelo do que de roupa. É o Floyd. Felipe Neto, é conhecido como foca também. Foca. Não, foca é o Lucas Neto. Ele é o turismo. Por que foca? Foca é o irmão dele que faz aquele recadado. Ah, entendi. Bom, gente, eu não quero entrar aqui no detalhe, mas, bom, isso é uma coisa que atinge a todos nós, né? pessoal, o Felipe Neto, ele aprisionou o equivalente a 60 milhões de crianças diariamente. Não é o Felipe Neto que nós estamos falando da cultura de massa, tá? Do poder que ela tem de influenciar as pessoas. Vocês se lembram da baleia azul? Alguém se lembra disso? É, era um aplicativo, não lembro bem se era um aplicativo que estava incentivando as crianças a se concentrar. Espera aí que eu não escutei nada. Não deu para ouvir o senhor não, professor. Ah, eu vou falar de novo. Então, a baleia azul era... Era um jogo. Não, Thomas, eu estou tendo aula. Então, era um jogo que incentivava as crianças a suicidarem e postar o suicídio online, tá? Olha que coisa maluca, gente, isso é alienação, tá, gente? É uma coisa extremamente poderosa e, claro, muito preocupante, tá? Professor. Oi. O senhor estava falando das propagandas em direção às crianças. Tem alguns países que nem permitem ter propaganda para as crianças, justamente por isso que vai ser mais fácil de convencê-las. Exatamente, exatamente. Anderson, só que tem um problema. Você já ouviu falar de mensagem subliminar? Não. Gente, as grandes empresas como Rede Globo, né, todas elas, a BBC, a CNN, elas têm até... Olha, faz parte da equipe... Por favor? Noemi, ela não te deu? Tá, maravilha. Agora desligou, né? Tá, então, fazem parte da equipe deles para produzir propaganda, antropólogos, psicólogos, psiquiatras, filósofos, sociólogos, historiadores, então, eles conseguem colocar mensagem subliminar, mesmo numa propaganda que tem aparência de adulto, assim, eles conseguem driblar, tá, Anderson? É exatamente isso. Bom, é claro que nesses países em que há essa vigilância, ela não tem tanto sucesso, mas imagina nos Estados Unidos, boa parte da Europa e o Brasil, não é? Que ela é realmente voltada para criança, então, é uma coisa maluca. bom, aí nós temos, por conta dessa expansão, dessa cultura de massa, alguns filósofos da escola de Frankfurt, que é uma escola filosófica da Alemanha, principalmente o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, eles começaram a se preocupar com esse poder de alienação da grande mídia, e eles escreveram uma obra e eles trabalham com o conceito de indústria cultural, tá, gente? Então, para eles, o que é a cultura de massa? É essa indústria cultural, quer dizer, a cultura produzida de forma industrializada, são conglomerados, midiáticos, globais, detentores dos meios de comunicação de massa. Bom, só que, eu abro um parênteses aqui, houve um fenômeno e esse fenômeno tem, é bem novinho, está nascendo agora, tem mais ou menos uns 15 anos, tá, que está furando esse bloqueio da grande mídia, desse poder absoluto da grande mídia. Alguém sabe do que eu estou falando? Das redes sociais. Então, você pega o WhatsApp, o Twitter, né, todas elas, todas as redes sociais, se antes você era cativo, você não tinha para onde correr, você tinha que ouvir mesmo a Rede Globo, né, única, e as grandes emissoras, e eles podiam alienar a gente do jeito que eles entendiam, hoje você tem o WhatsApp, não é? Então, sai uma notícia na Rede Globo, sai milhares, centenas de outras notícias, desconstruindo daquela ideia que a Rede Globo está passando. Então, o WhatsApp está sendo uma pedra no sapato para esses detentores do poder mundial, para esses donos do mundo, né, esses donos do mundo, tá, gente? Então, ó, são conglomerados mediáticos detentores dos meios de comunicação de massa. O que que eles fazem? Padronizam, desculpa, produtos, notícias, serviços, é tudo enlatado, gente, é tudo enlatado. Eu tenho um verdadeiro nojo e pior que eu sou historiador e eu tenho que ouvir, porque senão eu vou ficar por fora. Mas, olha, não me é uma atitude, uma atividade muito prazerosa, tá, gente? Eu faço por obrigação, por ser historiador, eu preciso compreender o mundo que a gente vive, ou pelo menos tentar compreender que eu acho que nem louco consegue entender esse mundo como ele se tornou hoje, né? Tá, então, olha o que que é mais grave nisso, tá, gente? Preste bastante atenção. Nesse modelo, quer dizer, nessa indústria cultural, o público consumidor é visto como uma massa homogênea, acefálica, que não pensa, tá? Qualquer coisa que você joga, eles absorvem, não é? Então, a indústria cultural se trata, de fato, com certeza absoluta, de instrumento de alienação a serviço, né, dos interesses dos metacapitalistas, tá, gente? Mais do que capitalista. Bom, a gente, durante o ano, a gente vai ter chance de falar sobre o metacapitalismo, aliás, eu, isso merece até um estudo mais aprofundado, tá, gente? Entendido aí o que é cultura de massa e os problemas que ela, que ela traz, né? Bom, aí nós temos a cultura erudita, tá, gente? Bom, ela é uma cultura mais organizada, que acontece em espaços privilegiados, então você encontra cultura erudita em escolas, livros, documentários, na igreja, né? Então, numa peça, numa casa de teatro, não é? Então, ela é produzida de forma mais organizada, tá, gente? Então, você tem aqui como exemplo da cultura erudita, nós podemos citar aqui a música clássica, os romances, né? O teatro, tá? Essa é a cultura erudita. Antigamente, ela era entendida como alta cultura, mas lembra, né? Eu falei logo no começo que esse conceito aí já era, tá? Ele caiu, não existe mais essa ideia de alta e baixa cultura, tudo é cultura, tá, gente? Tudo é cultura. E, afinal de contas, que diferença pode ter assim, em termos de valores morais, né, valores, uma, o Siriri Cururu daqui de Cuiabá com uma, uma peça de balé lá do, de uma, uma peça de balé do, balé Bolshoi, lá da, de Moscou, né? Diferença nenhuma, tá, gente? É claro que uma depende de estudo, estudar mais, mas a outra também é uma legítima expressão cultural, tá, gente? Bom, aí nós temos a cultura popular, tá, gente? Se trata da cultura mais simples, ela é elaborada através da experiência que você tem no contato com as outras pessoas, normalmente, ela é transmitida oralmente, de geração para geração, tá? Ela é espontânea, ela é mais próxima do senso comum, tá, gente? E tá muito ligada às tradições e costumes de um povo. Olha o Congo, né? Olha aqui as cavalhadas de Poconé, olha só o Siriri e Cururu, né? O Rasqueado, as danças típicas lá do Rio Grande do Sul, lá do Nordeste, a festa de São Benedito aqui, a festa de São João no Nordeste, que é basicamente quase um carnaval, não é? O próprio carnaval do Rio de Janeiro, tá, gente? Tudo isso se enquadra no conceito de cultura popular, ok? Bom, aí, entendido essa ideia aqui de cultura, nós temos o multiculturalismo, tá, gente? Bom, se cultura é tudo aquilo que a gente viu, o que é multiculturalismo? É a justa posição, tá, ou presença de várias culturas em uma mesma sociedade, em uma mesma região, tá? E ela, e nessas relações que se estabelecem. Gente, se a gente pensar no surgimento dessa ideia de multiculturalismo, a gente vê claramente que ele, ele foi construído, né, ele foi pensado como uma forma de enfrentamento da discriminação e do preconceito racial, tá? Então, e ele surge nos Estados Unidos em meados do século 19, ou, desculpa, do século 20 e tem um grande líder, tem um grande ícone, tá, que é o pastor evangélico Martin Luther King Jr., tá, Martin Luther King Jr., através de movimentos que uniu afro-americanos no país inteiro, e o interessante que eram movimentos pacifistas, ele conseguiu conquistar os direitos civis para os afro-americanos, eles não tinham, eles não eram detentores de direitos civis, gente, a situação deles era tão delicada que eu não sei se vocês sabem, eles não podiam entrar em lanchonetes, era proibido, aliás, eram raríssimos os locais que eles podiam entrar, igreja podia entrar, igreja que era feita só para eles, tá, escola só feita para eles, isso era tão radical que eles chegaram a construir uma universidade, que é a Universidade Fiske, no Tennessee, deixa eu só anotar aqui, Fiske, tá, no estado do Tennessee, que era só voltada para os afro-americanos, gente importante, estudava lá, o Michael Jordan, atores de cinema, cantores famosos, né, que eram afro-americanos, faziam questão de estudar lá, bom, hoje ela já não é tão assim, porque tem brancos que estudam lá, tá, gente, mas antigamente, nesse período radical aqui, ela era exclusivamente para afro-americanos, tá, e aí o Martin Luther King consegue esses direitos civis, eles passaram a poder a frequentar, mas gente, o início foi extremamente violento, as escolas públicas tinham que aceitar a entrada de afro-americanos, mas eles entravam debaixo de chuva, de pedras, de ovos, de chutes e xingamentos, era preciso polícia para fazer um cerco para a pessoa entrar na faculdade, bom, eles conquistaram esses direitos, mas eles se viram que tinha muita coisa ainda para ser conquistada pelos afro-americanos, o Martin Luther King mesmo disse uma vez, antes de morrer, ele teve uma morte anunciada, ele mesmo sabia que ele ia ser assassinado, ele falou assim, olha, maravilha que nós conquistamos o direito civil de poder entrar numa lanchonete, mas do que adianta entrar numa lanchonete se você não tem o dinheiro para pagar o hambúrguer? Ele estava falando de outra coisa, tá gente? São aí direitos econômicos, igualdade de condições no mercado de trabalho, bom, eles superaram isso nos Estados Unidos com toda a certeza do mundo, tá gente? Pode-se dizer que a população afro mais privilegiada que existe nas Américas estão nos Estados Unidos, mas professor, e o Black Lives Matter, né? Esse movimento que está se avolumando lá, gente, esse movimento foi orquestrado, tá? Pelos donos do mundo, tá gente? Tem nome e sobrenome, esse movimento é financiado por Jorge Soros, alguém já ouviu falar de Jorge Soros? Eles são os globalistas, tá gente? Então, eles estão incendiando os Estados Unidos através de movimento muito bem organizado, Orquestrado pelos donos do mundo, pelos globalistas. Mas, se você tem uma classe privilegiada hoje, é o afro-americano, tá gente? Então, eles pegaram incidentes, né, aleatórios, e transformaram aquilo numa luta política, tá gente? Organizada, financiada, com muito dinheiro, tá gente? Então, tá, então, o multiculturalismo é a justa posição de culturas, tá gente? Justa posição de culturas. Bom, eu já disse que a origem do multiculturalismo foi aqui nos Estados Unidos em meados do século XX, tá gente? Por que que ele surgiu lá? Como uma forma de tentar conquistar os seus direitos, tá? Então, ele surge contra o racismo e o preconceito. Bom, nós temos esse movimento, ele foi engendrado por vários movimentos negros de altíssima expressão. Nós temos o Malcom X, tá, que é o Malcom X, é engraçado que todos os movimentos que pregavam a violência não deram certo. O único que era pacifista conseguiu vencer, que era o Martin Luther King. Você tinha os Panteras Negras, gente, eu adoro a Marvel, pra mim, o filme Pantera Negra, pra mim, foi o mais top dos filmes da Marvel. Vocês sabiam que os Panteras Negras da Marvel foi uma homenagem aos Panteras Negras da vida real? E esse movimento surgiu na década de 50 e 60, era um movimento violentíssimo também, e eles impuseram a cultura negra, né? O Black is Beautiful, Black is Beautiful, ou tem outro movimento Black Power, tudo isso foi criado pelos Panteras Negras, tá, gente? E o Malcolm X, ele era louco, ele queria dividir os Estados Unidos, ele queria, assim, dividir os Estados Unidos no meio, geograficamente mesmo, tá, gente? Então, na metade aqui ficaria para os afro-americanos e a outra metade para os brancos, né, para os whites, tá? Mas não deu certo, claro que um movimento desse jamais daria certo, tá, gente? Então, qual é a origem do multiculturalismo? Meados do século XX nos Estados Unidos, tá, gente? E ele estava, ele combatia essa ideia do monoculturalismo europeu, tá, gente? Bom, e eu estou em tela pequena aí, não é? Bom, agora eu sumi. Ih, pessoal, eu sumi. Eu estou aparecendo aí, não? Tá laranja, laranja. Aí, voltou, 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 voltou. Eu estou me adaptando aqui. Então, agora está aparecendo o slide, né? O slide está maravilhoso. Tá, maravilha. Então, que ideia é essa do monoculturalismo europeu? É bem simples, gente, isso nasceu com os processos de colonização e se iniciou lá em 1500 e se tornou poderosíssimo no século XIX no neocolonialismo, né? O imperialismo da Europa, Japão, Estados Unidos e eles partilharam a África, tá, gente? Então, e eles dominavam todos esses territórios e precisava justificar isso para a população que era iluminista, acreditava nas grandes causas e, certamente, ficariam horrorizados vendo membros da sua sociedade praticando horrores lá na África. Então, o que que eles criaram? Começaram a criar uma ideia da superioridade do homem branco europeu, tá, gente? A ideia de que a Europa era o centro cultural do mundo e que todas as outras culturas eram selvagens e ainda eram muito primitivas. Então, de certa forma, os europeus quando conquistavam aqueles territórios, eles estavam até fazendo um favor para os povos conquistados, tá, gente? Que favor era esse? Levaram a cultura, a alta cultura europeia, né, para eles tornarem povos desenvolvidos e, além disso, levar também o cristianismo. Bom, quanto ao cristianismo, acho que foi uma bênção, né? Os meus colegas historiadores criticam muito isso. Cara, para mim, o cristianismo é uma bênção e PT, saudações, né? Eu tenho isso muito, eu não participo dessa coisa maluca, né? De você ficar criticando o cristianismo. Para mim, o cristianismo foi a maior conquista da nossa civilização, desde o tempo das cavernas, tá? Mas os europeus, eles acreditavam mesmo nessa superioridade da cultura europeia. Isso se chama monoculturalismo. Então, para eles, existia uma cultura mono, uma cultura no mundo, a cultura europeia. o resto do mundo não tinham nem cultura. Então, quando eles invadiam esses territórios, estavam dando uma chance para esses povos de terem uma cultura evoluída no mesmo padrão da cultura europeia, tá, gente? Entendido aí? Então, olha só esse slide aqui, ó, o monoculturalismo não só pretendia universalizar, né, tornar geral os pressupostos e os termos de uma única cultura, a cultura europeia, como negava ser cultura qualquer expressão que não fosse europeia ou que se recusava a moldar-se aos padrões da cultura europeia, tá, gente? Isso é o monoculturalismo europeu. Bom, e aí, como toda grande, como todo grande evento, como toda grande forma de você impor o seu imperialismo, a sua visão de mundo, você precisa de um respaldo científico, tá, gente? E eles se respaldaram em Charles Darwin, tá, gente? Ó, Charles Darwin, né, ou Darwin, com a teoria geral da revolução das espécies. Gente, o Charles Darwin não teve culpa nenhuma nisso, tá, gente? É porque o Darwin, ele não aplicou as teorias da revolução para o ser humano, ele aplicou as animais e as plantas. Mas um primo dele, um louco de rocha, né, o bicho era maluco, que era chamado de Francis Galton, tá, gente? Primo do Charles Galton, primo do Charles Darwin, ele criou o conceito de eugenia, Deus me livre de eugenia, tá, gente? Eugenia significa, ó, significa limpeza, como eu disse antes, tá, gente? Limpeza étnica ou purificação da raça. Então, gente, olha que absurdo, eles criaram o racismo científico, tá? o racismo científico para legitimar a ideia da superioridade da cultura europeia. Gente, isso na antropologia tem nome e sobrenome, tá, gente? Vocês vão se lembrar aí das aulas de antropologia, tá? Que é o etnocentrismo. Vocês já estudaram sobre isso, não já? Sim. Então, essa ideia aqui. O que é o etnocentrismo? É o monoculturalismo europeu. É a ideia de que a cultura europeia é a mais avançada do mundo. Quer dizer, as outras nem cultura é, tá, gente? Então, essa ideia aqui do monoculturalismo, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Eles estão chegando. que é o racismo científico. Então, ele foi criado, né? Cientistas pensando nisso. Olha que coisa maluca, né? Que existia uma raça superior que a raça branca ariana. O resto era tudo a raça inferior e não merecia ser contemplada na seleção natural das espécies. Aí, do Charles Darwin. Então, era preciso criar mecanismos para a purificação da raça. E esses mecanismos eram denominados de eugenia. tá, gente? Eugenia. Então, era o racismo científico? Nada mais é do que o uso da ciência para justificar o racismo. Tá, gente? O racismo é o quê? Bom, esse aqui é o donato aqui, do primo do Charles Darwin, tá? O Francis Galton, tá, gente? Ok? bom, aí, deixa eu ver aqui. Tá, então, qual que é a essência aqui do multiculturalismo, tá, gente? Primeiro, ele se opõe ao racismo científico, né, ele defende a diversidade cultural, então, a ideia que fica é essa aqui, gente, ó, compreender a sociedade como constituída de identidades plurais, de diversas identidades, tá, gente? Com base na diversidade de gênero, raça, classe social, padrões culturais e linguísticos ou qualquer outra forma de identidade. Então, para isso que existe o multiculturalismo, tá, gente? Então, tá, gente, olha, muito obrigado e eu vou ficar disponível aqui até a tarde, tá bom?